E aí, como que tá essa carne? Tá tudo bom. Tá tudo bom? A criança assumindo o fogão perto da mãe é mais que o material descontraído de um vídeo caseiro. Essa é a rotina da Elisa, de 7 anos, e da irmã mais velha, Laura, de 8. A gente seca a louça e guarda a louça. A gente arruma o nosso quarto, a gente bota as roupas pra lavar, troca o lixo do banheiro, o do nosso quarto e o da cozinha. Temos um combinado da organização da casa e elas vão ajudando no que for necessário. Mas será que todo dia é a mesma disposição? A gente acorda com uma preguiçosa de uma casa. Mas daí a gente arruma a casa. É, mesmo assim. Educar pelas tarefas domésticas passou a ser hábito comum nesse período de pandemia em que os pequenos passam mais tempo em casa. Mas a decisão dos pais vai além das questões práticas. Contribuem para a formação dos filhos. Em casa, diante da louça por lavar, do chão pra limpar e de outras inúmeras atividades, é que as crianças adquirem algumas virtudes importantes pra formação pessoal. Por exemplo, gratidão, compromisso, senso de responsabilidade e de pertencimento ao ambiente familiar. Ela começa a viver o concreto, o mundo real. Virtudes são hábitos e hábitos bons. E as virtudes nos fazem o quê? Nos fazem viver para o outro e nos aproximam muito mais a Deus. O trabalho em equipe e a convivência saudável começa com o exemplo dos adultos. É essencial pra que a criança veja que aquilo que você fala tem aplicabilidade. Guardar os brinquedos pode ser um bom começo para os mais novinhos. Com mais idade, a prática é diferente. É interessante, sim, fazer uma lista e determinar pra cada filho qual será a atividade. A ser realizada na semana, no mês. A evolução é consequência. Contribui pra que elas sejam independentes, autônomas e confiantes também nas suas ações. E não dá pra negar que o processo colaborativo e solidário é também uma forma de diversão. Elas podem garantir. A gente sempre encontra um jeito divertido pra gente arrumar. Às vezes a gente bota música, às vezes a gente brinca. Quando terminar o trabalho, a gente pode descansar e se divertir, né Laura? É, todo mundo junto.